A CIDADE NO BRASIL 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 E muito tem sido feito para aumentar o portfólio e sustentar a qualidade, valor intrínseco da marca. Vários investimentos, em diversas áreas, permitem uma produção superior a 15 milhões de garrafas por ano e uma capacidade de transformação superior a 18 milhões de quilos de uva. Atualmente, a produção dos vinhos Real Lavrador, Porta da Ravessa, Anta da Serra, Reserva ACR e a última novidade, Porta da Ravessa Reserva, a nova marca a ser lançada, é feita em modernas instalações, permitindo a produção de 12 mil garrafas por hora. São cerca de 50 anos de cultura da vinha e do vinho. Meio século de sensações degustadas em brancos e tintos. O que começou por ser uma associação de 14 viticultores, nos anos 50, junta hoje mais de 200 e congrega 98% da sub-região de Redondo. A Dega é um dos maiores produtores de vinho da região do Alentejo e o Porta da Ravessa é o seu ex-libris. Líder de mercado, a marca identifica a entrada anascente da muralha do Castelo de Redondo. Localizada na Vila de Redondo, a 35 quilómetros de Évora, a Dega conta com uma área social de 2.700 hectares de vinha. Abrancha as freguesias de Monteito e Redondo e parte dos concelhos de Alandrual e Évora. Mas não é só o solo que define a qualidade do vinho. Apesar da Dega ter iniciado a produção em 1960, foi na década de 80 que confirmou o potencial vínico do Alentejo. Milhões de euros foram investidos em tecnologia nos setores da receção, transformação e armazenamento de vinhos. Foi uma fase de franca expansão, com visível aumento da produção e estruturas a ela associadas. Cada marca traz evolução e cada garrafa concentra a calma das planícies alentejanas. São 12 vinhos que levamos até si, cada um para o seu momento. Estão muito bem. As sensações vêm de momentos simples. A beleza de um pôr-de-sol. Um abraço amigo. A liberdade de caminhar para o horizonte. A alegria de uma melodia envolvente. O calor de partilhar a vida. As sensações acompanhadas de Porta da Ravessa serão inesquecidas. Porta da Ravessa. As sensações das castas portuguesas. Porta da Ravessa. A marca DOC mais vendida em Portugal. A부터 do Pai do Pai. Obrigado.